Ai gente, eu tô tão feliz, eu tô por cima da carne seca. Ah, cê sabe né, tô passando pra frente umas coisinhas aí pra eu nunca mais lembrar que já fui pobre na vida. Ainda bem que eu encontrei aqui ó, o novo site dos populares. Você só precisa fazer um textinho de descrição e mandar uma foto. Gente, não pode esquecer, foto é tudo! Se você quer vender, comprar ou alugar, acesse populares.com.br Aqui ó, ficou lindo! É prático, é simples, é o povo. Ai gente, eu tô tão feliz, eu tô por cima da carne seca. Vai! Ainda bem que eu encontrei aqui a isapagada. Ó, saiu cara. Você só precisa preencher a ficha e fazer um textinho. Alô, oi. Sim, tô vendendo carro, sim. Vem cá, me diz uma coisa. Você, quando populares que você pegou, não é seu nome, Delícia? Ah, tá bom.